Fala galera, novamente aqui não quero fazer outro react, mas antes de começar é só dizer pra tu Só dizer pra tu, isso mesmo, eu tenho um canal de rap e de música de anime, isso mesmo Vai no primeiro, na inscrição, confere lá o som que eu fiz do King Paradiana E se você gostar se inscreve pra gente bater a meta de 700 inscritos Estamos indo nessa meta, então ó, confere o som que eu lancei E se gostar se inscreve lá pra gente bater essa meta de 700 inscritos Vamos aqui para o canal do Sting Música, Bach vs Yujiro Linhagem, rama, então vamos aqui, sem mais delongas, já É um canto no Japão, pai e filho se encontravam pra jantar Os grandes momentos se aproximavam, o maior combate de pai e filho está prestes a começar Nossa, que lugar bonito, cadê seus modos parte? Você nunca me ensinou isso, só a ser forte eu fiz minha parte Me deixa furioso, ser forte foi minha lição Saída te resta dúvidas, vem tirar a conclusão Por que você matou minha mãe? Por que faço é problema meu, vou ter que te dar uma surra, você ainda não entendeu Você tirou tudo de mim, seu bastardo Eu exijo uma resposta, você tá me deixando irritado A hora do outro faz esse prédio tremer Chega a ser surpreendente, a quantidade de poder Você já tá tão forte, ou será que eu tô errado? Você quer tanto provar isso, Bach? Então vamos lá pra baixo Tire essa mão da minha frente, vou te dar vontade até você cair Toda minha vida eu tenho saída e agora tu só me resta resistir Você pode repitar, mas o seu filho tá em chamas Pode vir me pegar, vem aí o tiro rama Tô tipo tudo, Bach? É claro que eu vou lutar Se der a ser como uma barata, cê me tirou do lugar Tanto idiota olhando, bora deixa pro outro dia Vai lutar sem o que se força, isso é assunto de família A batalha mais esperada entre pai e filho Qual dos dois que vai cair na porrada? O rock, roll e o tiro Se combate, mexe com a cidade inteira Essa batalha é capaz de fazer a terra tremer Nenhum dos dois está lutando só na brincadeira Você é uma bosta, quem é que vai vencer? Se eu te amo esquecido, como é sangrar? Dá pra que cê me acertou, pra mim é como brincar Eu chego de brincadeira, agora é hora do estrago Que pare uma pergunta pai, cê já lutou com um dinossauro? Essa pose multiplica, minha força não importa o que faça, vou te empurrar O que que cê acha de tanta potência? Parece que cê nem pode repitar Realmente você é meu filho, mas já que o combate se reclama Eu sou único e incomparável, esse é o estilo rama A fase de um demônio surgir nas costas do ouro Da torre da mana, flechas por toda a cidade Será que o aqui vai fazer? Já que eu vou te responder, eu vou mostrar o que é velocidade Certo vírgula, cinco segundos, inconsciente A gente batia antes do raciocínio da sua mente O nocaute finalmente aconteceu O melhor brinquedo possível, realmente você é um filho meu Como isso você pôde me dizer? Depois de tudo o que você fez? Lágrimas não param de cair Mas não é hora de chorar Isso tudo acaba aqui Agora é sua vez de apanhar Ficou tanto em que é lutar Não se meta Já destruiu seu bichinho, ele precisa de coleira Isso é só entre eu e você Se meter vai morrer Vou te mobilizar no chão, quero ver você se mover Se tem aquele cara que me pressiona, eu soro bem, eu te seria se não fosse eu Que pra mim é fácil ignorar o solo e assim vai pra longe, mas o filho meu Morrer é sabac, ser desprezível eu tentei Juro que não tô entendendo Ai caralho, eu me mexo O cérebro, a demoníacou, eu te espertei Se o soco é certo, sou como até chegar o ponto Eu te deu bem Minha força aumenta, então você não me para Essa será a troca de socos final Então pare, se prepara O corpo não aguenta mais, você foi nocauteado Mesmo que eu esteja de pé, pra mim terminou empatado Muito orgulhoso do que você conseguiu fazer Agora o título de mais forte da terra, só entre eu e você É a batalha mais esperada, entre pai e filho Qual dos dois que vai cair na porrada? Mark Hall e o Jiro Se combate, mexe com a cidade inteira Essa batalha é capaz de fazer a terra tremer Nenhum dos dois está lutando só na brincadeira Façam a fosta, quem é que vai vencer? O Flix estava passando por ali Aí eu acho que foi assim fazendo essa letra O Sting estava fazendo a letra Ele disse, pô Tem esse Flix aqui Vamos chamar quem? O Yundax ia passando Tem como tu gravar só essa partinha aqui O Flix também quer lutar E do nada, tipo, só essa frase Vai saberizar todos aí O cara que fez o Yujiro, se eu não me engano foi o O duelista, né? Ele teve uma voz mais assim pra interpretar o Yujiro E o Sting com o Back Muito bom, muito bom mesmo Essa luta entre o Back E o Yujiro Eles contaram tudo, né? Vamos dizer assim, tudo Até a partezinha do Pix aqui Tipo, caraca, é muito massa Eu acho que eles viram lá Assistiram o vídeo do Sociedade Z, né? Que a Sociedade Z lançou um vídeo aí Eu acho que mais de quase 50 minutos Se eu não me engano Falando dessa batalha Ela está muito, muito, muito bom E o Yujiro, cara O Yujiro, ele é muito absurdo, viu? Na moral Os padrões de Back Também são muito, muito absurdos, tá ligado? Mas faz o que, né? Faz o que, né? Muito bom Parabenizar quem fez a edição A edição está muito, muito massa Parabenizar quem editou Quem fez o beat Quem narrou também O cara que narrou Mandou muito, muito bem também, viu? Essa narraçãozinha De contando Uma terceira pessoa Contando junto Com o Back E o Yujiro Falando assim E um narrador Contando fatos Que estão acontecendo Junto com as falas deles Deu uma dinâmica Muito boa pro sono Então é isso aí, galera Não esquece Primeiro o link na descrição É meu canal de rap Vai lá, confere Daquela função que eu vou lá conferir Pra gente bater a meta De 700 inscritos Até o próximo react E aí E aí E aí